Nos últimos dias tem-se falado muito do palco para as Jornadas Mundiais da Juventude, do seu custo, da forma da sua contratação e, acima de tudo, da sua real necessidade ou não, ou da sua imaginária necessidade para a cidade de Lisboa. Necessidade essa que até há alguns dias nunca ninguém tinha ouvido defender. Lisboa não é deficitária em grandes palcos para grandes eventos, aliás, damos cartas a nível europeu e mundial nessa área, mas que agora, de repente, parece que é uma infraestrutura da qual precisaríamos ou iríamos ficar com ela depois das Jornadas Mundiais da Juventude, ou para Elefante Branco, ou então para ser entregue a empresários que têm o seu próprio dinheiro, porque têm bastante sucesso, para fazerem as suas próprias infraestruturas. Mas há o outro lado da moeda, e era desse que eu vos queria falar neste pequeno vídeo. O livro tem aprovado aqui na Câmara Municipal de Lisboa, muitas vezes por unanimidade, até com os votos da direita, com o aplauso do Presidente da Câmara, propostas na área cultural de eventos, de lazer, de espaços verdes, todas elas muito mais baratas do que o palco das Jornadas Mundiais da Juventude. No entanto, elas não saem do papel, porque ou não há vontade política, ou não há recursos para a fazer, ou não há vontade de encontrar os recursos para as fazer. a escola no exílio, o Gabinete Brasileiro de Leitura, as Varedas de Lisboa, o devolver à Avenida de Ceuta, renaturalizá-la. Todas essas são propostas que foram aprovadas aqui por unanimidade. Há outras também que podem ter a ver com recuperar quartéis para deles fazer residências universitárias, ou recuperar desde o convento na Praça do Chile, o convento e centro de saúde está abandonado, pode dar um bom centro cultural de bairro, ou a quartela em Campo de Orique, que pode dar uma boa residência universitária ou a Universidade Popular. Porquê é que a cidade de Lisboa, porquê é que o Presidente da Câmara de Lisboa, não dá mais atenção a estas infraestruturas pequenas e médias, que não duram só sete dias e que servem a cidade a longo prazo? Talvez, também, porque nós não damos tanta atenção a estes projetos como damos aos outros. E é muito importante que, aproveitando a atenção que agora existe para um evento que vai durar sete dias, continuemos a dar a todos os outros projetos de que precisamos na cidade de Lisboa.